Bora Ai, vamo lá Vou jogar de Hunter Eu esqueci de botar um shader aqui na Spare Tô com esse personagem igualzinho do Potato Mano, meu cara, você tá muito top, cara Você é louco, achei ele muito insano Esse braço, esse ornamento do braço do Do passo de temporada É muito top, na mão ali Caralho de mão É realmente, eu só acho feio O cotovelo ali, que tem um ferro saindo Acho feio Olha só Mano, o cara tá parado aqui, tá um tiro, tá um tiro Sim Eu não ia fumar O cara parado ali, velho Tem um cara fora do mapa aqui, Pira Acho que ele voltou, Pira Ele voltou, ele voltou bem Beleza Foi Ah, beleza É, viram pra cá agora Levei um Ah, não tiro o cara Joguei um combo ali no corpo do cara Vai salvar Vamos lá Vem Chão Notí Vem Pisei que nessas atualizações ia colocar anti-cheat A gente não vai jogar o Shadow of the Tomb Raider, não? Ah, mano. E eu agora tô... Esse ano já tem meus jogos definidos pra jogar. Vai jogar o quê? Tem o listinho já. Ah, tem que jogar o da Less ainda. Mas é o Cyberpunk, né? Se não me engano. Não, é o Cyberpunk, é final do ano. Pronto, é. E outro. Boa. Boa. Merda. Ah, top. Devei um aqui. Acho que eu vou pombar o... Acertei, acertei a fumaça. Mano, olha a vida desse cara. Meu Deus. Tem cara aqui, hein? Certo, isso foi body. Troquei. Nossa, velho. É, o Java limpou os pares. O Java limpar o Osiris é... Mano, péssimo demais. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Eu gastei as duas balas no cara que você matou. Será que vai rever? Vou deixar ele rever. Revei um aí, velho. E aí? O cara não para atirar, né, velho? Não, não para. Ele tá morrendo, mas continua atirando. Olha isso, olha isso. Ah, ele parou, ele deixou agora. Fome e voraz, mano. Fome e voraz, mano. Fome e voraz, mano. Ela frita, então. Essa semana tava gravando um vídeo e tinha um cara de... Topo da montanha e fome e voraz na partida. Eu optei, velho. Aguentei, não. Nossa, velho. Foda. Pô, já não basta usar uma? Tem que usar as duas? Vai ficar o dia todo pra fazer isso, não? É. Digitar dois vídeos assim. Domingo. Domingo. Amanhã. É, domingo é o day off, né, mano. Tipo, era pra ser off, mas é o dia que tu fica... Como? Só renderizando o vídeo all day. Mas, peraí, não entendi. Se você chega aí na frente do cara, no meio do rest, tipo, se eu tivesse de raio, eu não tinha nem chegar na metade do caminho, velho. Esse bagulho ajuda demais. Mano, ó. Tem cara aqui em cima já. Tudo aí, tudo aí. Tá os três aí. Deixou na fumaça, na cachoeira. Um tiro. Vou botar um tiro o Arcanon aí em cima. Queimou, queimou. Nossa, gostei. Tá sentada ali. Tá tirando, tá tirando. Passar só roupa na ammo. Essa subclass, aquela subclass é literalmente perfeita, tá ligado? Dei bora em um aqui na... Beleza, velho. O cara de mountain top aí, velho. Ele pegou o perk daí. Mano, eu levei um aqui. Mano, tem um só com você. Ah. Peguei um leão aí. Eu vou tentar pegar esse cara aqui então, peraí. Onde que ele reviva? Eu acho que acabou a bala de mountain top, hein. Não, ele pegou o teu. Pegou, 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 pegou. Pegou heavy também. Meu Deus, eu dei um gas nele, mas essa arma é... Vai no revê? Pudis... Muito inteligente. Muito inteligente, né mano? É... Mountain top player. É, então. Mano, você não precisa mirar. Tipo, você não precisa mirar nunca com ela. Só heavy fire o tempo todo. Outro espera o cara cair no chão, outro atira no chão. Outro dá o direct. É ridícula. Levei um aqui. Nossa, esse cara levou um tiro voando aqui na esquiva. Errei o tiro no outro, hein. Só vai. Nossa, esse cara aqui eu dei gas nele voando, velho. Passando na esquiva ali. Batedor. Batedor. Olha. Essa semana é os piores lutes possíveis. Lute maravilhoso. Batedor, bazuca. Não, essa é tudo arma. Só o farol que é manopla. Batedor, bazuca, os outros aqui. Os outros não lembro. Não sei se é fusão. Também tá. Tô lá. Essa é... Acho que essa aqui parece ser trai, hein. Asa vigilante, mano. Esse pulso é muito bom, velho. Pelo do bauli. Duzentos e quarenta... Duzentos e oitenta medalhinha de pvp. Tem um. Tem um. Tem um tiro o caçador, o titanque. Aham. Bora. Coitasse. Ele ficou perdido. Ele foi. Voltou. Tava indeciso. Voltou de novo. Ah, mas... Tem um cara na cachoeira. Tem um cara na cachoeira. Eu peguei um cara na cachoeira. Mano! Eu morri pra bota. Mano! Eu não consigo ver o corpo do titanque. Peguei ele voando ali. Tô roxando aqui já. Tá miranda, 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 miranda. Miranda aí, pire. Bode? É. Mais um. Dei bode nesse cara. Só mais um. Meu Deus. Eu acho que ele ficou um. Achei que deve se matar ali, velho. Ficou eu. Ficou eu. Ficou eu. Ficou eu. Ficou eu. Ficou eu. Tentar pegar... Na escada aqui alguém. Dei bode em um na direita. Merda. Trova aí. Eu tô sem munição de... De nada, vai, vai. O cara abriu um shield aqui na direita. Pera aí. Tem um sub, tem um sub. Ó, vai. O cara foi pra esquerda. Aham. Mancha, eles vão meio. Eu vou meio, eu vou meio, eu vou meio. Eles vão pular meio, quer ver? Um é pular meio. O do cara aqui na direita eu matei. Peguei, peguei. Veja. Um. Quatro. Troll, né? Vamo lá. Uhum. Eu não entendo porque que a galera joga de controle e bota target a Justin, sendo que... É, mano. É maior P também. É maior P também. Mira... Mira máxima. Então, mas o... Então, mas o Icarus no controle ele também é bom. Por que usar só o controle se você pode melhorar ainda mais? Peguei, peguei. O último tá aqui no fundo, tá dando a fumaça. Dá um tiro, dá um tiro. Ai-siuuuu. Mano, os três aqui. Adeus. Ah, deixei um lá smoke aqui. Boa. Tá com... Tô com mais uma. Você pegou. Nossa. Boa nente. Tá um tiro. Morreu, 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 morreu. Que partida bizarra, mano. Mano, depois lançou o hatch. Ó, conjuradora. Galera pira. Essa... Essa automática aqui. Nossa, peguei. Eu vim ouvir o rim. Mano, peguei uma gola de conta. Nossa. Me veio muito ruim. Bora lá, mano. Esse emblema é um dos que eu acho mais bonito no jogo. E preto ali. Nossa, acho muito top aquele emblema ali. Qual? Prontinho, ó. Preto do cara com o símbolo da Band. Sério? Caralho, espalha. Nossa, acho muito bonito ele. Mas já chegou ali, véi. Foi muito rápido. Espada, espada, espada. Aham, eu escutei também. Um morreu no combo aí. Sentou na granada. Caralho, na cara dele, véi. Morreu no combo. Morreu outra. Rapaz, que aconteceu aqui, véi. Caralho, espalha. Caralho, 51 só de bater na cara dele. Caralho, espalha. Caralho, espalha. Caralho, espalha. Nossa, a granada aqui, véi. Vou ajudar o upgrade aqui. Dá um tiro, cara. Cheguei agora na line. DHS tem alguém aqui. A granada. Quem manda? Tem um cara aí hoje. Peguei um. Boa. Chega no máximo. Puta, que pariu, véi. Beleza, o cara tá com um revoke no... Peguei um. ... de dano, véi. Doze. Mano. Mano. O cara aqui em cima. Mano. Beleza. Mano. Tava no galho ali, véi. Ali parado, ó. Estratégia com o homem, ó. Tira. O mini. Boa. Minguagem. Esse malupim. Bom... Tô emocionante, ó. Cára. Só vamo. Um... Foi o cara de controle que caiu? A... Não, não é esse cara que eu, não é esse cara que eu do contrai. Mano, ué. Tem dois e um caiu velho. F***. Beleza. Cara, caiu, mano. Essa é a partida boa aí do canal. Cara, caiu, mano. E já! Rapaz! Tá bom, tá como aí? Não, o cara chegou muito rápido aí. Não esperava por isso. Foi um, e esse foi o outro. A granada ali. Mano! A gente tava do outro lado, mano. Dei bola aí no... Eu dei bola na esquerda, Pira. Da esquerda tá com um baixo shot. Nice tiro. Vou botar 12 aqui no Assal Ape. Ah, beleza. O cara, mano. Eita, nois. Só a luz vermelha. Ah, esse... Nice, dá um tiro aquele cara da esquerda. Pô, cara. Cara, o cara subiu no pin lá, velho. Só vi a luzinha vermelha. Mano, como isso pegou o body? What the fuck pegou o body no cara? É a granada? Tô a granada ali no fundo. Peguei um aqui. Ok. Peguei o outro aqui. Peguei o outro aqui. Não sei que... Peguei, vai. Ok. Não tirei. Bora. Vai bater esse cara, velho. Bom, anda lá. Parou. Um minuto. Bazuca. Nossa, torma... 2029, ó. Vamos ver em 1060. Só o loot é gravíssimo, velho. Tô mixando material aqui. Tô excluindo. Agora vem bagulho ruim. Vou tentar. É a hora que os tra-hash estão dormindo, mano. Impossível de jogar. Não, não é nem tra-hash cheater mesmo. Se fosse o tra-hash tava top. Poxa, esses caras iam vim insano agora de controlinho e... Quem cortou? Ih, rapaz. Ou bugou? Cortou o que? Ah, cutscene do farol? Ali, né? Pode cortar. Que isso, cara? O que vocês cortaram, mano? Tá uma hora chegando ali, mano. Ah, foi bug? Que bizarro, mano. É... Não é, mas... Bizarro. Para, cara. Foi bug, foi bug. Fiz sonada, fiz sonada. Ai, gostei de fazer um vídeo, hein? Explorando o farol. Você já foi lá embaixo? Tem um monte de bagulha ali, ó. Não, mano. Esse farol aqui eu não explorei ainda, tipo... Tem uns easter eggs lá na biblioteca. Eu não vi nada nesse farol aqui, tipo... Dá pra descer lá. Fazer um vídeo lá. Ih, são 14. Cortes. Ó a Luvinha, ó. Manobla. G, eu vou ficar como? Cadê? Deixa eu pegar aqui, é... Deixa eu ligar isso aqui... Põe como é que ele ainda não abordei. 1049. Bom, é isso aí, né? EG. É... 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 É...